Eu não sei você, mas eu diversas vezes fico pensando, por que a razão do nome dessa moto? O que que passou na cabeça da montadora quando eles estavam dando um nome pra esse modelo? E de vez em quando, cara, eu não consigo nem entender, não consigo. Mas a moto que eu vou falar hoje, a moto que eu testei, realmente ela tem o nome correto, cara, porque ela é um foguete, muita potência, muito torque, extremamente divertida aí de pilotar. Então você já deve estar imaginando qual que é essa moto, é a Rocket 3R da Triumph, cara. Lançamento aí que aconteceu no último Salão 2 Horas, antes da pandemia 2019. Cara, já foi um sucesso lá de vendas, teve depois uma fila de espera até grande pra isso. E é uma moto, cara, que na hora que você chega perto dela, é uma moto imponente, impressionante. Na hora que você senta nela também, começa a pilotar. Sem dúvida nenhuma, não é uma moto pra iniciante, cara, porque é uma moto que tem muito torque, muito cavalo, cara. Então é realmente aquela moto pra você curtir o seu passeio, acelerar um pouco. Nas curvas ela até surpreende, é claro, tem teste de curva dela aqui também, né. Não poderia faltar isso, cara. Não poderia faltar. E essa moto eu já testei faz um tempinho. Então aqui no canal vocês vão ver alguns conteúdos de motos que eu já testei faz um tempinho. Estavam aí, não deu tempo de editar e tudo mais. Mas é claro que tem que colocar esse conteúdo aí pra você, porque realmente é uma moto sensacional e vale a pena passar essa experiência pra você aí que tá do outro lado. Beleza? Cara, e a Rocket ela é tão, mas tão popular que a própria For Ride já teve três aí no compartilhamento, cara. Tem até a Rocket Black, que é aquela exclusivassa aí, vieram poucas unidades pro Brasil. Eu pilotei também essa moto sensacional, muito estilosa, impactante. Tem gente que até customizou as vermelhas pra esse estilo de moto, então realmente é uma aí que chama atenção por onde real passa. E é isso, a moto é sensacional. Primeiro um teste ride aí de estrada, também peguei um pouquinho de curva aí, indo pra Serra Negra na Morungaba Speedway. Então tem um pouquinho de tudo e depois tem um teste aí focado em curvas e tudo mais. Beleza? Então, se você tá pensando nessa moto, dá uma olhadinha no compartilhamento que pode ser uma opção pra você em vez de desembolsar o valor inteiro, né? Afinal, ela é uma moto de valor agregado bem alto. E se você tá pensando nessa moto, dá uma olhadinha aí também nos parceiros da Flanay que fazem seguros, tudo. Já estão no encontro no seguro há mais de 10 anos, então o pessoal manda bem demais, demais mesmo. Beleza? E como sempre, nos vemos na estrada. Valeu! Começando aqui oficialmente o teste ride da Triumph Rocket 3R, cara, que máquina, mas que máquina mesmo é essa daqui. Não vejo a hora de pegar a estrada, pegar umas curvinhas com ela pra ver como é que ela realmente se comporta. Cara, só ela já é impressionante, né? Quando você chega perto, quando você estende, a moto é larga pra caramba, né? Esse tanque bem largo. Putzinha, 2.500 cilindradas ali, não tem jeito, né? Não tem jeito, é, cara, se acelera aqui o negócio, a moto vai, cara. Anda, mas anda demais mesmo, demais. E vamos ver como que ela é, por exemplo, umas curas que a gente tá falando de um pneu 240 atrás e tudo mais, mas eu acho que vai ser bem, bem ágil aqui, pelo que já deu pra perceber dela na ciclística e tudo mais. Então, bora lá, rodar com ela, pegar a estrada e tudo mais. Bora lá. E agora eu já peguei um pouquinho de estrada com a Rocket aqui. Cara, e na estrada aqui o negócio, pra uma pessoa da minha estatura, eu tô um pouquinho mais pra frente, tô até um pouco semelhante, digamos aí, uma naked, né? Alguma coisa assim. Em vez de eu estar totalmente reto, eu tô um pouquinho mais pra frente. Também como o guidão é um pouco mais largo, você tende a ficar com o braço assim, um pouquinho mais aberto também. Então, cara, o negócio é isso. Aqui você vai estar numa posição bem parecida com uma naked. Tá certo que só com a minha perna fica dobrada aqui, certinho. Então, eu não fico nem na posição custom, que é a minha perna lá na frente, nem atrás de mim. Eu fico realmente aqui com a minha perna dobrada, tranquilo, não tem nenhum problema. A moto, ela é bem larga, né? Então, eu fico com a minha perna bem aberta aqui, que eu venho nas curvas depois. Como é que vai ser pra fazer a troca de posição e tudo mais. Cara, mas na estrada é tranquilo. É o que eu te falei, você tá bem estilo numa posição naked, então você vai tomar aquele vento. Mas, pra mim, de boa. Até porque o corpo, ele fica um pouquinho mais pra frente, assim, fica um pouquinho mais inclinado. Então, o vento até meio que te segura. Então, é de boa. Claro que se você começar a andar mais rápido, 140 por aí, daí você vai sentir bem mais o vento, né? Então, tem isso em mente. O meu negócio da estrada é que, do jeito que ela tá, pra você, por exemplo, viajar, essas coisas, você teria que colocar umas bolsas laterais, alguma coisa assim, né? Ou até andar com uma mochila nas costas, depende do estilo que você quer. Eu já vi aí algumas bolsas laterais que o pessoal faz pra ela. Depois eu vou colocar aqui também uma fotinho com a marca, etc. Mas, na estrada, na estrada é isso. Putz, o motor dessa moto é muito liso, né? Na hora que você precisa acelerar, vai, mesmo se você tá andando em sexta, assim, ele tem torque suficiente, quinta, sexta, então dá pra ir de boa. E na hora que você precisa, ou você desce uma marcha, ou ele vai ter aquele torque, quando ele tá, tipo, já por volta de 3 mil giros, assim, ela já responde muito bem, cara. Nossa, então, esse motor 2.500 aqui, vou te falar, esse motor é pesado. Não é pra quem tá começando agora, não, viu? Já tem que ter umas manhas de andar com ele. Pegar a rotação certa dele pra cima de 2, por volta de 2 e 3, aí, que ele vai tá respondendo bem, a headline aqui, 6 e 500, né? Cara, mas a moto, a moto anda e responde muito bem, viu? Responde muito bem. Putz, e esse pneu 240 atrás não atrapalha. O original desse daqui é da Avon, né? Também tem a opção de colocar a Max Eller nele, mas o que vem com a moto é a Avon. Modo de pelotagem aqui, eu só andei no modo road até agora. Não troquei de modo nem nada, só no road. Putz, de boa. Daí aqui tem o modo rain, apertando aqui, eu mudo, tem o... Tá no road, eu mudo pro sport, ou eu mudo pro rider, que daí eu configuro. Ou rain também, então vou deixar no modo road aqui. Putz, e dá pra você, opa, dá pra você configurar tudo nessa moto aqui, cara, da suspensão, da nível de ABS, controle de tração, tudo isso aí. Cara, ela tem também uma tecnologia muito boa pra você, dá pra você até parelhar a GoPro aqui, se você quiser, dá pra você parelhar, por exemplo, seu celular, pra você atender tudo por aqui, porque esse daqui é o TFT, né, então ele tem toda essa interatividade aí. E também você baixa o aplicativo aí da Triumph, depois eu vou tentar fazer isso pra ver como é que fica. Mas putz, cara, é um ato completa, completaça de tecnologia, sem dúvida alguma. Aqui vai dando algumas estatísticas também, se eu quiser mudar, dá pra eu mudar, vou ver o que que mostra, dá pra eu mudar a configuração do painel. Porque apesar de ele ter esse contagiros assim, tá, do taquiômetro, tudo isso daqui é tudo digital, né. Não tem nada analógico aqui. Então, cara, gostei, gostei demais, viu. Pra andar, eu pensei que ia ser um pouco... O único negócio, na cidade, eu peguei um pouquinho lá de corredor, esse guidão, ele é largo, então você tem que se acostumar com isso, e o espelho, ele sai pra fora um pouco. Então, e se acostume com isso, porque esse é um dos pontos dela que tem que estar sempre ligado, viu. Se você vai pegar muito corredor, etc. Claro que é aquele negócio, né, com o tempo você se acostuma muito mais. Daí não precisa... Não vai ter todo esse... Esse probleminha aí pra nada do trânsito. Com o tempo você se acostuma muito rápido e é de boa. Então, é... Tranquilo, tranquilo. E aqui é a caminha da famosa Morumbaba Speedway. Aqui tem aquelas curvinhas boas. O asfalto também tá bom. Não tá perfeito, mas tá bom, né. Então, dá pra... Dá pra se divertir aí, de boa. Pra ver até como que essa máquina aqui, né, é nas curvas. Afinal, a gente tá falando de uma moto. É uma moto que, cara, ela tem muito daquele estilo dragster. Desde o pneu grande até o... Ela é comprida, né. Então, tem tudo isso daí de uma moto dragster. Então, vamos ver como que elas comportam as curvas aí. Agora, aqui, passando pelo famoso túnel aí de bambu, cara. Uma coisa que eu já percebi nas curvas é que, tipo, esse banco, ele encaixa bem. Então, tanto na retomada, quando você precisa daquela acelerada. E não é tão difícil de trocar a posição de corpo mesmo com esse tanque largo. É, porque eu tô... Meus pés tão bem embaixo de mim. Então, eu consigo levantar e mudar um pouquinho de um lado pro outro. O banco, ele gruda bem. Então, você tem que realmente levantar. Não dá pra você dar aquela deslizada no banco, assim, entendeu? E agora, aqui, pegar um pouco das curvinhas lá. Porque, por favor, com essa moto, cara. É uma moto relativamente pesada, grande. Então, usar o corpo também nessa moto é fundamental. E ela não tem toda, também, aquela altura. Então, isso aí, claro que vai facilitar pra você não raspar nem nada disso. Então, numa moto dessa, posição correta de pilotagem, técnica correta de pilotagem, sem dúvida alguma, vai fazer a diferença pra realmente poder aproveitar ao máximo essa máquina aqui também, né? Cara, e nas curvas, é de boa. É de boa. Esse pneu avon eu já tive na minha moto, cara. O negócio gruda e gruda mesmo. Então, essa daqui dá pra se divertir bastante nas curvinhas aqui. E é aqui, né? Putz, esse motorzão retomada... Cara, na hora que você entra na curva, você entra com ele cheio, assim... Nossa, é muito... É muito divertido. Muito divertido. E é claro que a gente tem toda a tecnologia pra parar, porque tem o freio Brembo duplo na frente, né? Aquele com pinça radial, então, é... É o que tem que ser, né? Pra parar 2.500 cilindrados, cara. Porque essa moto tem muito, mas muito torque também. O torque dessa moto é absurdo, cara. É absurdo. É um coice mesmo, na hora que você tá ali. E dá a impressão que vai raspar, cara, mas ela não raspa. Porque, cara, o jeito que ela é longa, etc., parece que vai raspar no meio da curva, mas não raspa, né? E é aquele negócio, usando aqui o que eu tô fazendo da técnica, pode ir de boa. Agora eu já tô quase pegando a rotação da moto aqui. Daí, putz, quando você pega a velocidade que você tem que entrar nas curvas... A velocidade, não, desculpa, a rotação que você tem que entrar nas curvas, isso daí já faz toda a diferença aí, né? Essas curvinhas aqui, você vê até a inclinação das curvas aqui, elas são muito corretas, né? Então, é... Aqui dá pra aproveitar essas curvinhas aqui. Mesmo quando você tem pra lá, pra cá, você vê a inclinação dela fazendo tudo isso daqui. Então, cara, diversão, diversão garantida aqui, viu? Vamos ver se eu consigo acertar um pessoalzinho hoje tirando foto aqui. Na última vez tinha, né? Eu vim pra cá. O dia hoje tá bom pra rodar, hein? Tá aqui a 23 graus agora, de boa. Vou colocar na próxima serrinha, vou colocar no modo esporte ali, pra ver se faz alguma diferença, né? Vamos ver. Já vou até colocar aqui, ó. Tá no hold, modo esporte, esporte. É, dá pra dar, tem uma diferenciazinha aí, quando tá no esporte aqui. Ela fica mais arística assim. Ópa, daqui a pouco tem que colocar a gasolina. É, que essa moto bebe também, né? 12.9 ali, tá falando. Agora aqui, vai indo de 18 a 12.9. Então, varia bastante na estrada aí. E nas curvichas aqui, né? 54 de range, então, ainda dá pra rodar um pouco. Mas, putz, esse painel tem toda a informação que você precisa, cara. Tem nesse painel aqui. Então, dá pra rodar tranquilo. Dá pra rodar tranquilo. E agora, voltando aí, já passei pela Morongaba Speedway. Cara, moto divertida nas curvas. Até surpreende pelo tamanho dela, pelo pneu. Mas, putz, a moto tem esportividade. Tem a, tem, sem dúvida nenhuma, todo o motor pra você poder entrar com o motor cheio. Sair, retomar toda a sua velocidade depois de uma curva. Tem o freio necessário também pra você. Poder diminuir a velocidade bem próxima ao começo da curva. Então, não é aquela que você precisa planejar pra diminuir muito. Você dá um, diminui antes e daí na hora você já entra com o, com o motor cheio. Cara, o guidão é um negócio que talvez eu gostaria de um guidão um pouco mais estreitinho. Mas, aqui eu sou meio, eu tô muito acostumado com guidão estreito. Na minha moto, o pessoal tem guidão estreito, essas coisas. Então, é, talvez seja, mas eu acho que pelo tamanho da moto, esse daqui é onde você vai ter um pouco mais de alavanca, digamos assim, né? Então, é necessário você ter uma, um pouquinho maior, talvez. Então, não sei se alguém já trocou o guidão dessa moto, sabe? Se, como é que fica. Isso daí seria até interessante. Ali eu parei aí meu celular também com o painel. Putz, daí você tem possibilidade de você colocar o seu, seu, seu GPS ali. Também, possibilidade de você colocar o seu, a sua música ali também. Então, tem de tudo ali, viu? Na hora que você vai. Sem dúvida nenhuma, cara, essa possibilidade aí de você parear, você coloca... Dá pra você atender o telefone daí, que fica no comunicador, claro. Você tem que estar também pareado, né? Então, é... São as opções aí de toda a tecnologia que tem. Dá até pra controlar a GoPro daqui. Eu acho que você, aí você coloca pra gravar, o que você quer fazer, quando tá. Então, dá pra você ter esses modos aí. Muito, mas muito tecnologia mesmo. Sem dúvida alguma, cara. Aí, hoje em dia, eu não gosto dessas motos, cara. Diferentes... Aqui, quando eu troco o modo de pilotagem, você vê ali, ó. O... Destino Sport, por exemplo. Daí ele entra... Ele entra o mapa, ele entra o tipo de... Ele entra aqui, aparece depois o mapa de... O mapa Sport, aparece tudo, né? Fechar o acelerador. Daí ele mudou pro Sport. Tá vendo, ó. Então, tem isso também. Ele tá no Sport. Aqui, depois o Rider. Rain. Road. E é isso aí. E bora lá. Bora lá rodar mais um pouquinho. E agora, voltando pra São Paulo. Pra finalizar esse primeiro dia aqui de teste hard. Foi um dia bem mais leve do que eu tô... Do que normalmente eu faço. Isso daqui também é a proposta de testar ela aí nas curvinhas de Morungaba. Depois pegar um pouco de estrada com ela aí também. Eu saio tarde de São Paulo. Mas é isso aí. Deu pra aproveitar. Cara, é o que eu falei. Ela é uma das coisas. Ela consome. Tem horas ali que eu ficava aqui olhando. Que agora ela tá na temperatura, mas não precisa tá, né? Vamos ver o que eu vou deixar aqui. Vou deixar... Ó, dá pra nenhuma GoPro conectada. Cara, passa tudo aqui, né? Do que quiser. Tá vendo ali, ó. 72.4. Daí se eu quiser. Depende da informação que eu precisar. Se eu precisar de gasolina. Média ali tá só 12.5 ou 10.2. Tá fazendo agora instantâneo. Então, cara, ela bebe. Bebe, bebe bem. Também o motor 2.5. Cara, é fogo. Não tem muito o que esperar. Não tem muito milagre, né? E de boa, não é... Putz, eu falo que o motor 2.5 vai esquentar pra caramba. Nada. Tudo tranquilo aqui. Deu pra rodar bem. Pegar um pouco de estrada na estrada. Amanhã eu quero rodar um pouco mais na estrada. Até pra ver como que é viajar com essa moto. Seria o equivalente, né? O que eu falei só antes das bagagens. Essas coisas quando vai fazer uma viagem mais longa. Mas o banco dela, dá pra rodar de boa. E é isso, cara. Olha só. Olha o visual aqui no final da tarde. Dia perfeito. Sem nenhuma nuvem aí pra rodar, cara. Que dia sensacional mesmo. Muito bom. E é isso aí. Hoje, então, um dia de test-ride. Ainda vou ter mais outros aí. Fazer outro videozinho com os detalhes também dela. Hoje foi só experiência aí de como que foi rodar com ela em Morungaba. Ali nas curvinhas, cara. E de boa. De boa mesmo. Ela só é uma moto grande. Essas coisas, então... Técnicas corretas de pilotagem vão fazer a diferença pra você poder se divertir mais, né? Mas dá pra rodar tranquilamente. A única coisa, sem dúvida nenhuma, essa daqui não é uma moto pra iniciantes. Essa daqui é uma moto pra quem já tá acostumado no motociclismo. É uma moto muito, mas muito nervosa. Então, isso é normal. Normal. Aproveitando aquele pôr do sol aqui na estrada, né? Porque eu gosto muito de pôr no sol na estrada, cara. Pra mim, é uma das coisas mais legais do motociclismo. Nascer do sol e o pôr do sol na estrada. Cara, só pra falar mais algumas coisas dessa moto aqui. A sensação dessa moto é que, literalmente, o nome Rocket dela é perfeito. Porque, afinal, parece que você tá em cima de um foguete mesmo. A moto anda e anda demais. Demais mesmo, cara. Tanto o torque dela como a potência final. Estamos falando aí dos 2.500 cilindrados. Então, cara, realmente, você sente essas 2.500 cilindrados. Você sente o poder dela, mas não é aquele negócio que você sente peso. Essas coisas assim, entendeu? Então, dá pra rodar de boa. Dá pra pegar a estrada com ela. Dá pra viajar. Só fazer aquelas observações aí que eu falei. Outra gente, a bagagem, etc. Mas, putz, que moto divertida, cara. Só que ela vai, como eu já disse, ela vai beber. Vai beber bastante, né? Mas, normal, não dá pra... não tem muito milagre. E é isso aí. Depois de fazer mais alguns outros testes, rodar... Quem sabe, esse daqui é um jeito que eu vou conseguir fazer o teste dos Romeiros. Mas, veremos. Talvez tenha o teste dos Romeiros. Padrão, duas horas pelo mundo. Afinal, tem que passar por lá. E é isso aí. E essa é aquela moto, cara, que você vê. Ela faz sucesso. Tanto que, quando você pega, a Ford Ride já tem duas dessas aqui no compartilhamento, cara. Duas. Então, é aquela moto que o pessoal tem curiosidade de ver como é que é. Tem curiosidade de ter. É aquela moto um pouco até mais exótica, assim, digamos, na caramba. Olha só o céu ali. O sol, que bonita. Que show, hein? Bonito mesmo. É aquela moto que o pessoal tem curiosidade de ver como é que é. De pilotar. De vez em quando, talvez não seja aquela moto que você quer ter uma inteira. Então, você vai no sistema de contato da Ford Ride, que é muito bom pra isso. É isso aí. E é isso aí. Vou aproveitar um pouquinho mais aqui da estrada. Aqui daqui a pouco eu estou em São Paulo. Espero aí que vocês tenham gostado desse primeiro dia aí. Se gostou, já sabe. Deixa seu likezinho aí. Que ajuda muito. Daquela... Além da motivada aí, ajuda os algoritmos da vida. Tanto isso, quanto o seu comentário aí. Daquela motivada e também ajuda os algoritmos. Se você é novo por aqui, primeiramente, bem-vindo. Bem-vindo. E não se esqueça de se inscrever, assinar todas as notificações aí. Ligar todas as notificações pra quando sair aquele vídeo fresquinho, você já receber aí. É isso aí. Qualquer dúvida, comentário sobre a Rocket, manda aí nos comentários. Se você tem uma, tenho curiosidade de saber como você está indo aí com a sua. Se você está gostando, curtindo, como é que está indo. Beleza? E como sempre, valeu pela audiência aí. Nos vemos na estrada. Valeu!